A gente tava com um pouco diferente, aliás, o bebê e o coelhinho dele. Sexual. É melhor do Zé, melhor do Zé. A gente tem que jogar de cima do bombe, viado. Desceu, mano. Um e outro na janela, descendo, 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 descendo. Mais um, mais um, descendo, dois, descendo. Essa é uma das peças da Kings Escobar. 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee. As peças não têm problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu, particularmente, utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos, como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também. Nada dá certo. A questão não é essa, mano. Tô matando, mano. O time não acompanha. Não sei o que eu tenho que fazer não, mano. Não sei o que eu faço não, mano. Parece Smoke Rosa virgem nada, velho. Muito boa, velho. Quase aqui, mas vou pegar o que eu faço. Muito boa, velho. É, Vitor, pra roleta tá aí, jovem. Pra roleta tá nessa smoke aí, ela apressa. Muito boa. Caralho, vitor, pra ver nada. Caralho, vitor, 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 vitor. Paca, ovel, coelho estelar. Flash bang, coelho estelar. Porra. Coelho, stereot, TMP. Moleque. Vou tentar sem encaixa de sabão, mano. Voltou, mano. Ah, não, tá muito cara essa caixa. E o pau, eu... Sem enca... Ah, sem ca... Tá até mesmo, esse é estranho porque não divulgaram nada. Bem que eu entrei no meu jogo de hoje, tava com... Um filme diferente. Tava tipo um ovelho. Acho que eu quase adesivo aqui na faca, ó, viu? Aliás, o bebê tem coelhinho dele. Bem homossexual. Como é que funciona na roleta X mesmo? Não lembro de cabeça, tem coelhento com a T1 aqui ainda. Olha lá, o cara acaba de ganhar o deserto adorado. Ouro estelar. Faca aqui, estricamente esquizofrênica. Não, acho que o estagiário brasileiro tá fazendo merda, não é, sinceramente. Bate aquecimento, treino não conta. Espero que a justiça contem. Como é que morre, como é que morre? Não consegue fechar a partida. O meu time já tá... O fato dele é skin, eu acho. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Em live. Porque todo mundo contra eu quando eu tô em live é o melhor do mundo. Aí eu jogo em off live. Os caras ficam, ai, tá chitando aí. Porque na live não joga assim. Lógico, né? Não tem burro telando. Ai... Essa faca era pesada, viado? Eu não. Como não? Tava atrás. Tem zero de peso. Matou eu ou não? 60 não. É zero. É zero. Tá bom. Eu tô bom. Os caras não usam uma atleta nessa ponte, cara. Eu acho que foi o passe que me deu também. 2-0 lá, cara lá. Igual burro. É muita coisa lá, velho. Amigo top não sabe bugar um passe, velho. Porra, nossa. Piscina, cara. Piscina. Meu FPS é 150, cara. Que caceta é essa? Caralho. Mas não planta. A... Mais um. Mais um. Mais um ponte, velho. Mais um ponte. GR1. Ele tá jogando onde, velho? Ele tá jogando onde, velho? É o melhor do Zé, melhor do Zé Ué, tu tem que jogar de cima do Bomb, viado Eu vou jogar de cima do Bomb com 5, com 4 M4 e essa... Tá, mano, mas tipo assim, tu joga sem ficar dando a cara, viado Joga agachado de cima do Bomb, mano Cara, os caras estão me varando sem nem saber onde eu tô, mano É, beleza É, mano Cara, tá do cana aqui, boom, matou um, caiu, bangou aqui, ó Pá, valoriza Caramba, é difícil não, mano Vou jogar com você, mano, vou jogar com você, velho Abrindo em cima e embaixo Abrindo em cima e embaixo Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para te perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição Ah, Bruninho usa Bruninho usa Bruninho usa Esse é contra a massa Apesar que é a Bruninho Ele pegou contra a massa Ele pegou contra nós Não sei o ódio Caralho Caralho Que janela O teu primo tá me travando É que o teu primo tá me travando Ah, cara, vai pra mim Só eu morro nessa porceta Não tenho conta Vai fazer a mesma coisa Botei um bom BB aqui me marcando Botei Botei Mais um B, ignorei Reto, mano Botei o A, mano Celo Botei o A, mano Celo Nela descendo Mais um B, descendo Mais um B, descendo Onde fica o cara do time, velho? Não tá no taco O cara do time, mano Que que ele tá olhando? Eu preciso plantar Caralho Quem fez? Quem fez? Desceu, acho Não tô vendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passou nada não Vamos pra essa ainda Base na real base Tem um toque Já tá lá por quatro caixas já, Pão, Vestiário Passou um ano A cara, vagabundo não aprende, meu, a parar de bangar, cara A bang foi dos caras, velho Não, foi do time Eu não ouvi o time bangando Eu não ouvi o time bangando Já passou um, mano Base vai ter, cuidado Qual é isso aí, pode ir Pode ir E aí E aí E aí E aí E aí Tem base ainda Tá onde, Jermira? Tô aqui com você Nossa, diabo Meu Deus, cara Janela Dois F Tão lá embaixo Tch Desceu Tá comendo Dá pra sair da janela Ah, não, foi só da janela Tá noagem Tchiguiú E aí? Tchau! Eu melego defecando na minha cara! Tchau! 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 Fuz, refuz! Caralho! Tchau!